Oi gente, eu sou a Jassimo Shizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Meus amores, eu tô aqui pra reagir a Em Mega Rap novamente, uma musiquinha do Milly Mouraile, está? O Homem-Aranha que eu assisti foi apenas o da Marvel, então eu vou estar conhecendo um pouquinho desse junto contigo. E bora de play! Que bonitinho! Que bonitinho a vibe, gente! Que bonitinho a vibe, gente! Música 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 Tem uma Mulher-Aranha também, é? Caralho, que legal! Música 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 A nossa, eu falei o nome do cara todo errado, né? Música 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 Você quer que ela acerte seu buraco que eu sei Eu escondo a verdade Mas eu queria tanto contar pra vocês Que eu não sou só o mais Só era que o mundo precisava ter De mais assumindo a resposta É ser tão novo Não vai ter mancha que eu vosquei todo o brilho do meu jogo Spider Punk é o irmão de alma Porra, e os pretos no túco Nossa, esse refrãozinho ficou muito legal, muito chiclete Adorei ver aquele continuo ali no finalzinho, significa que a gente vai ter possivelmente uma parte 2 e isso é muito bom Eu adorei a vibezinha, adorei o pouco que deu pra conhecer do personagem Aquele refrão ficou muito, muito chiclete, eu fiquei bem confusa assim com o tanto de Homem-Aranha que apareceu ali naquele negócio Comentem aqui embaixo se vocês recomendam esses filmes, tá? Como eu falei, eu só vi o Homem-Aranha da Marvel, né? Da linha de Vingadores, inclusive os mais recentes que saíram eu não vi, não sei se foram dois ou se foi só um Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo gigantão no teu coração, muita, muita luz Sayonara, tchau!